Bom dia! Hoje são 13 de abril de 2016, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Ontem recebi um recadinho de um internauta chamado Fernando Reis. O Fernando Reis me encaminhou um link contendo uma matéria sobre a prisão de um ex-senador aqui em Brasília, no Distrito Federal. Vamos lá! Fernando Reis. Trata-se aí da prisão do ex-senador Jim Argelo. O Jim Argelo, antes de entrar na política, era corretor de imóveis. Entrou na política e ficou rico, muito rico. Hoje é empresário. Pois bem, ele foi preso por força de uma dada de prisão preventiva, determinado pelo juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba. O Jim Argelo já está lá, neste momento, preso em Curitiba. Muito bem! O Jim Argelo é um cristão católico fervoroso. Ele não perde missas aqui no Distrito Federal, principalmente em dias de domingo. Ele não perde missa alguma. Está sempre lá, na paróquia São Pedro, que fica aqui na cidade satélite Itaguatinga, a mais desenvolvida do Distrito Federal. Pois bem, empreiteiros presos aí, na Lava Jato, confessaram que pagaram propinas elevadíssimas para o Jim Argelo. E descobriu-se que ele estava, suspeita-se, que ele estava usando a própria igreja paróquia São Pedro para ali receber algumas quantias. E foi descoberto que a paróquia São Pedro recebeu 350 mil reais da empreiteira OAS, da construtora OAS, melhor dizendo. 350 mil reais por meio do Jim Argelo, a paróquia São Pedro. E agora estão aí fazendo uma análise para ver se a paróquia tinha consciência da ilicitude do dinheiro. Muito bem! E essa paróquia São Pedro também foi descoberto que entrou nela a quantia de 300 mil reais. E aí, já por intermédio do Agnello, que foi ex-governador aqui no Distrito Federal, entrou também ali a importância de 300 mil reais na própria paróquia São Pedro. Estão analisando aí o caso, se ela sabia ou não, da ilicitude do dinheiro. Paróquia São Pedro. Esse nome aí, São Pedro, me deixa com uma pulga atrás da orelha. São Pedro. Paróquia São Pedro. Me deixa com uma pulga atrás da orelha. Agora, paróquia São Pedro, por que São Pedro? Em relação ao discípulo de Jesus, o Pedro. Correto? Nas lendas sobre Jesus ali, no Novo Testamento, né? Da Bíblia Cristã. Por que? Me deixa com uma pulga atrás da orelha. Porque o discípulo Pedro, o discípulo Pedro, de todos os discípulos de Jesus, era o maior mentiroso. Ele era o mais mentiroso de todos os discípulos. É por isso que me deixa com a pulga atrás da orelha, o título Paróquia São Pedro. O Pedro era o mais mentiroso de todos os discípulos de Jesus. Tanto é que na lenda de Jesus, você vê lá, em Mateus, por exemplo, capítulo 26, Mateus, capítulo 26, você vê lá que o Pedro mentiu, mentiu contra Jesus por três vezes. Antes que o galo cantasse, ele mentiu três vezes. Jesus estava preso, lá no Sinédrio, sem muda a lenda, preso no Sinédrio, diante de Caifás. Jesus estava apanhando muito. Estava levando a maior taca dos soldados de Caifás. E o Pedro lá fora. Apareceu uma criada, reconheceu Pedro, e disse, você não andava com aquele homem em relação a Jesus? E o Pedro disse, não conheço este homem. Cabra mentiroso, Pedro. Não conheço este homem. Depois apareceu outra criada, e disse a mesma coisa. Perguntou, você não acompanhava aquele homem nazareno? E o Pedro, nunca vi este homem na minha vida. Nunca vi este homem na minha vida. E depois, apareceram mais guardas ali, perguntaram, e o Pedro negou de novo. Ou seja, o Pedro era um autêntico mentiroso. Mentiu três vezes contra Jesus. Você vê. Pois bem, e o Mateus, ou o Pedro, era tão perigoso, que o próprio Jesus, veja lá, em Mateus, capítulo 16, versículo 23. Jesus estava com raiva do discípulo Pedro, e disse, Pedro, tu és o Satanás, Pedro. Tu és o Satanás, Pedro. Veja lá, Mateus, capítulo 16, versículo 23. E outra coisa, o discípulo Pedro, era louco por dinheiro. Louco. Ele pegava o dinheiro dos fiéis, na época, a exploração financeira já era grande ali. O discípulo Pedro, pegava o dinheiro dos irmãos cristãos, e diz a Bíblia, lá no Novo Testamento, que ele repartia entre os necessitados. Conversa fiada. Tudo conversa fiada. Veja o caso de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. O casal Safira e Ananias. Esse casal, coitado, vendeu cristão, seguidor do cristianismo, seguidor de Pedro. Esse casal, coitado, vendeu um terreno. O marido não queria passar todo o dinheiro para o discípulo Pedro, com razão, coitado. Eram pobres. Era um casal pobre. Aí o Ananias vendeu o terreno, e deixou uma quantia com a mulher, e a outra ele foi entregar para o discípulo Pedro. Chegando lá, o Pedro perguntou, Ananias, você vendeu o terreno por este valor mesmo? Como Pedro era esperto? O Ananias foi e disse, foi Pedro, mentiu, né? O Ananias. Aí o Pedro disse, o Pedro disse, Ananias, você mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus, então Deus vai matar você agora. Aí Deus apareceu e matou o pobre Ananias. A Safira, coitada, estava em casa, esperando o marido, o marido não aparecia, não reaparecia. A Safira foi lá falar com Pedro. Chegou lá, o Pedro fez a mesma pergunta à Safira. Safira, vocês venderam o terreno por este dinheiro aqui? A Safira disse que sim, mentiu também, né? A Safira. Aí o Pedro disse, você mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus, você vai morrer agora. Aí Deus matou também a Safira. Ou seja, em questão de minutos, Deus cometeu ali, né? Duas grandes barbaridades. E os cristãos dizem que Deus é bom, justo e misericordioso. Pois bem, então, esse nome, Paróquia São Pedro, já me deixa com a pulga atrás da orelha. Mas vamos ver aí como ficam as investigações. Ah, outro cristão aqui, já que estou falando sobre prisão do Jean Argelo, que era um cristão fervoroso, na casa, na frente da casa do Jean Argelo, aqui em Brasília, na mansão dele, existe um outdoor, a imagem, entre aspas, a imagem de Nossa Senhora, porque ele é muito devoto de Nossa Senhora, o Jean Argelo. Pois bem, e outra coisa, o juiz Sérgio Moura acabou de, até agora, de prender aí, aprisionar, né, de decretar aí a apreensão de cinco, de dez milhões de reais, até agora, em uma das contas do Jean Argelo, ex-senador. Mas aqui, voltando, outro cristão que está preso aqui, também político, ex-governador do Distrito Federal, ex-deputado distrital, hoje empresário, e pastor, pastor evangélico, da Igreja Assembleia de Deus. É o pastor aqui, mais conhecido, do Distrito Federal, o Benedito Domingos. Uma pessoa também temente a Deus. Benedito Domingos. Está preso aqui na Papuda, na maior penitenciária do Distrito Federal. Ele foi condenado por fraude em licitação, condenação em segundo grau. Está recorrendo. E está preso. É uma pessoa já de idade avançada, cristão fervoroso, evangélico. preso aqui na penitenciária do Distrito Federal. Pois aí, dois cristãos, Ginhagelo, católico, fervoroso, Benedito Domingos, evangélico, da Assembleia de Deus. Os dois presos aqui no Distrito Federal. Com certeza, com certeza, logo, logo, eles estarão soltos, livres, caminhando livremente pelas ruas e avenidas do Distrito Federal. com certeza, eles estarão soltos antes que Jesus retorne ao planeta Terra para resgatá-los para a glória. Muito obrigado. todos. E aí, Obrigado.